Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Naquele pique, só couro brabo Me chamam de proibido porque eu vicio rápido Condenação perfeita, sete cerveja e maconha A roupinha viciou, tá tudo curtir na onda Só sou o Cadiana, você tá dando a vinha Só sou o Cadiana, você tá dando a vinha Só sou o Cadiana, você tá dando a vinha Só sou o Cadiana, você tá dando a vinha Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha Eu nd Anybody? Eu nd Timothy Henrique Eu nd Timothy Henrique Eu Ou E Transcrição e Legendas Pedro Negri